Olá galera, aqui é o Ivens do canal Drone Rebold. Hoje vamos falar de iluminação. Vamos falar do LED CL-60 da Cobor. Está aqui na caixa, comprei para vocês verem e também para usar aqui no canal. Então, eu abro aqui a caixa e dentro da caixa já vem aqui ó, vem uma case que eu vou tirar agora. Vem essa case muito prática que já vem tudo aqui dentro. Eu estou usando para gravar esse vídeo um outro LED desse Cobor CL-60 de outra versão que eu vou falar mais para frente para vocês sobre ele também. Mas, por enquanto, estou mostrando para vocês esta versão, que é uma versão que a gente chama de bicolor, porque ela tem duas temperaturas de cores e é variável. Ela varia do mais amarelinho até essa iluminação mais branca. Para falar assim mais tecnicamente, é de 2.700 a 6.500 Kelvin, que a luz ela é medida por temperatura. Então, de 2.700 até 6.500. Aqui na caixa, vem todas essas informações técnicas do LED, vem nessa caixa. E eu vou mostrar para vocês aqui ó, eu abri, vocês podem ver o que vem aqui dentro. Então, vem o manualzinho, que vem com as instruções e fala todas essas informações técnicas que eu vou deixar na descrição. Então, vamos ver os acessórios primeiro, vem esse refletor para encaixar no LED, vem esse refletor para encaixar no LED, vem esse anel adaptador, que eu não sei o quanto vocês conhecem de iluminação, mas normalmente os acessórios têm um encaixe padrão, que é esse encaixe aqui, que a gente chama de encaixe Bowens. Então, você usando esse anel de adaptação do LED, você consegue encaixar uma série de acessórios padrão, que tem de várias marcas, você não precisa comprar apenas do fabricante, tá como? Aqui também vem a fonte de alimentação, que é uma fonte bem potente, porque esse LED é de 60 watts. Para LED de iluminação, ele não é dos mais potentes assim, mas uma fonte ó, aqui a fonte é bem parruda, parece aquelas fontes de notebook. Inclusive, a conexão é tipo C também. Vem aqui também, esse outro acessório, que é para você fixar ele nos tripés de iluminação. Olha, não se assustem, que eu vou mostrar tudo isso para vocês, um pouquinho mais para frente com detalhes. Por enquanto, estou apenas tirando o conteúdo da caixa. Olha aqui, esse acessório, que é o necessário para encaixar ele nos tripés de iluminação. Então, vocês viram que essa case aqui ó, é realmente sensacional. E claro, o mais importante está aqui ó, o LED, o CL60. Deixa eu colocar a case aqui de lado, e mostrar para vocês, este LED. Que olha, eu estou gostando muito desse LED, os meus vídeos começaram a ter assim, um padrão até diferente de iluminação, muito melhor. E claro, agora que eu vou ter dois LEDs, então, vou poder fazer um esquema de iluminação mais elaborado. Então, aqui está, para vocês verem, o LED CL60 Antacomor. E olha só, é realmente muito legal. Olha só o cuidado aqui, vem com essa tampinha aqui, em cima do LED. Aqui vem, olha só, o plastiquinho, vou tirar esse plastiquinho, adoro tirar plastiquinho, né? Ó! E aqui vocês veem o LED mesmo em si. Aqui atrás, ó, um painel de controle. Que eu também vou mostrar com detalhes para vocês daqui a pouquinho. Mas, tudo isso você pode perceber uma coisa, né? Esse LED é bem compacto, bem leve. Então, é uma vantagem muito grande sobre os concorrentes. Que os concorrentes, em geral, são maiores e mais pesados. E eu vou aqui, ó, encaixar esse anel adaptador para vocês, para vocês terem uma ideia de como é que fica a montagem. Ó! Encaixado, fácil de encaixar. E aí, com qualquer acessório que tenha esse padrão Bowens, aqui é o refletor que vem junto com ele. Eu coloco. Pronto, tá travado. E aí, assim, ele fica com esse refletor montadinho, pronto para ser utilizado. Falei aqui também do suporte para colocar o tripé. Vou mostrar para vocês também aqui, ele montado. Que tudo isso aqui é facinho de fazer. Depois que você pega a prática, depois que você pega o jeitão, ele é bem fácil, bem prático de montar. Só a primeira vez, você viu? Vem bem, ó. Aqui, ó, ele tem esse trilhinho aqui. Você só encaixa. Tem essa travinha do lado. E aqui você regula como que você quiser pôr. Pode pôr aqui no meio. Eu costumo pôr bem centralizado para equilibrar melhor o peso do tripé. E aí, feito isso. Pronto. Assim, essa parte aqui é que encaixa no tripé. Muito prático, não? E ligado com essa fonte. Então, eu falei das versões desse LED. Esse LED tem essa versão bicolor, como eu já falei, de 2700 até 6500 Kelvin. Tem a versão que é só 6500 Kelvin, que é só luz branca. E tem a terceira versão, que é a versão RGB. Que é essa versão que eu estou usando para fazer esse vídeo. Essa versão, ela pode tanto fazer a iluminaçãozinha amarela, que esse aqui faz, a iluminação mais branca, com todas as variações. E, além disso, variar a cor. Você pode fazer uma iluminação verde, vermelha, azul. Ele é bem legal, que é bem flexível. Essa luz de fundo que eu estou usando aqui, ela é RGB também. Eu poderia usar esse LED para fazer essa iluminação de fundo. E, lógico, ele é bem mais potente, é 60 watts. Ficaria bem mais legal, bem mais viva. Mas, como eu estou gravando com ele, hoje ele está aqui, como a iluminação principal. Nos próximos vídeos, vão ter duas iluminações. Vocês vão ver depois, nos meus próximos vídeos, como que vai evoluir o esquema de iluminação. E agora, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, aqui do LED, mais de pertinho, para vocês verem. Esse aqui é o painel traseiro do LED Cobor CL60. Então, aqui vocês veem, aqui, os ajustes. Eu posso mexer na temperatura de cor ou na potência. Aqui eu estou mexendo a intensidade, aumentando a intensidade. Então, eu posso colocar de zero até 100%. Vou deixar aqui, fraquinho, só para fazer o vídeo. E aqui, eu mexo na temperatura dele. Então, eu posso deixar aquela iluminação mais amarelinha. Como eu falei para vocês, lá, os 2,700. Ou, então, aquela mais branquinha. Aquela típica iluminação branca de LED. Então, vocês podem ver que aqui o ajuste é muito fácil, é muito simples. Aqui a gente tem, assim, algumas outras coisinhas, que eu digo que são umas frescurinhas deles, né? Então, são alguns efeitos, algumas coisas assim, que é para você fazer algum efeito lubidoso. Não é uma coisa que eu particularmente use muito, mas, sei lá, né? É bom ter, né? Você tendo, você acaba usando alguma vez. Mas é tudo fácil, tá vendo? É tudo bem fácil de você mexer. É tudo aquele ciparel traseiro, que ele é bem simples, né? Não é nada complicado. Então, ele também tem alguns ajustes aqui nesse set, que ele tem umas coisas mais, vamos dizer assim, mais sofisticadas um pouquinho. Que você mexe na linguagem, tudo, no tipo de resposta que você quer dele. E também você pode controlar ele por bluetooth, que é uma coisa que até eu não ainda tinha citado. Mas ele tem um aplicativo no celular, que você pode controlar. Tudo isso que tem nesse painel, você pode também controlar pelo aplicativo do celular. Isso é muito útil quando você usa mais de uma unidade. Como é o meu caso, que agora já tenho duas. Então, isso aí é uma coisa que eu ainda vou ter que explorar. Mas é uma coisa muito boa e é um recurso legal de ter no ledger, né? E aqui, ó, é o botão, liga e desliga. Só pressionar, que ele desligou. Então, essa é a versão bicolor dele. Mostrei para vocês no painel traseiro. Agora, eu vou mostrar para vocês, ou tentar mostrar para vocês, bem de pertinho o led. E mostrar a variação da temperatura, como que ela ocorre. Espero que tenha dado para vocês verem direitinho os leds. Vou fazer de novo. Bem interessante, não? Agora, aqui eu estou mostrando para vocês o CLCOLBOR, CL60. Ele está aqui, ó. Esse é o meu RGB, o meu colorido. Ele está montado aqui, ó, com esse difusor de iluminação. Então, ele tem o menuzinho dele, ele é bem diferente. Eu vou mostrar também para vocês. Mas agora, eu queria mostrar ele assim, como que ele fica montado, com esse acessório de iluminação. Eu vou mudar aqui, vamos ver se nessa posição vocês vão conseguir perceber. Eu vou ter que, vamos ver. Eu acho que dá para vocês perceberem a cor dele. E vamos tentar, vai, vamos ver. Ótimo, dá para vocês verem a variação de cor da luz, que varia de todo o espectro RGB, né? O red, green e blue. Então, vocês podem ver que ele vai de toda a coloração. Então, é um led, assim, que dá mais flexibilidade na hora de você fazer a criação da iluminação. Agora, aqui, eu estou usando aqui, para iluminar essa parte aqui, onde eu estou, eu estou usando o led que eu mostrei para vocês, o unboxing. Então, ele está aqui, iluminando, com outro tipo de acessório, que eu também vou mostrar para vocês. Mas eu vou querer mostrar para vocês, um pouco do painel desse outro led, o colorido, que ele é um pouco diferente, justamente porque ele tem mais opções. Mas, basicamente, é o mesmo esquema. Dois dialzinhos aqui, e os quatro botões, e o liga-desliga. Ele também é alimentado pela mesma fonte, tipo C. Então, em cada um veio um kitzinho igualzinho, com os mesmos acessórios. Fonte, difusor, anel de adaptação. Então, o anel, essa parte preta aqui, essa parte preta aqui, que possibilita o encaixe desse difusor de luz. E, como eu falei, eu ia mostrar só um pouquinho, porque as funções variam um pouco, mas é o mesmo jeitão de menu. Então, eu mostrei detalhadamente o do led bicolor. Difusor, então, se você comprar o RGB, é a mesma coisa. Só vai ter a opção de saturação e tipo de cor, né? Se é verde, vermelho, e, como eu mostrei para vocês, varia continuamente no dialzinho. Então, eu vou mostrar agora para vocês o outro tipo de difusor, que eu estou usando nessa iluminação que está iluminando o meu rosto. A gente chama ela de balão chinês, que ela realmente parece um balão. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, galera, eu aqui estou usando agora o led RGB. Ele está com uma luz um pouco azulada, está me iluminando. E aqui está o balão chinês, que está com o led bicolor. Então, quando eu falei que era um balão chinês, realmente, ele realmente parece um balão. E ele dá uma iluminação bem suave. É um acessório bem interessante também para usar com esse tipo de led. E eu acabei mostrando o balão chinês para vocês. E eu acabei não mostrando o meu outro difusor de frente, para vocês terem uma ideia de como que fica a câmera enxergando o difusor. É o que eu vou fazer na sequência e ainda nem pedi o like. Eu espero que vocês achem que esse vídeo merece o like. Ele está sendo feito com muito carinho. É um assunto um pouco diferente, mas tem tudo a ver com o audiovisual e o que acontece aqui no canal Drone Rebound. Que não é só imagem de drone, é imagem de aventura e de produção audiovisual. Então, eu faço sempre meus vídeos aqui para mostrar um drone, um acessório, uma câmera nova. E espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Porque é um conteúdo que eu acho, particularmente, muito útil para quem quiser também fazer vídeos. E é por isso que eu trago aqui para vocês, para mostrar como eu faço os meus vídeos. Agora eu vou mostrar para vocês, como eu disse, o difusor de frente, para vocês terem uma ideia de como que fica eu olhando para ele. Então, aqui vocês estão vendo a iluminação com aquele difusor que eu estou usando no meu LED RGB. Então, vocês podem ver como que a luz realmente fica bem suavizada dessa forma. É um pouco diferente do balão chinês, porque o balão chinês, ele tem uma, vamos dizer assim, ele não concentra a luz como esse. Ele só concentra numa superfície. O balão chinês, ele já abre mais 360 graus. É outro tipo de iluminação, mas os dois vão ser muito úteis aqui no canal Drone Rebound. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, um comentário bacana. Se inscreva no canal Drone Rebound. Avise, marque aquele amigo seu que você acha que vai se interessar por esse conteúdo de iluminação. E sempre siga aqui o canal Drone Rebound. Porque aqui eu sempre trago novidades do mundo da iluminação, do audiovisual, alguns drones novos, câmeras. Sempre procurando modernizar o equipamento aqui do canal e mostrando para vocês. Para vocês também verem se gostam e também queiram usar. E lógico, aqui sempre tem aquelas aventuras de lugares bacanas, interessantes, para fazer aquela exploração e aquele FPV bacana para vocês. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui e tchau, tchau! Até o próximo vídeo!